De uns anos pra cá, tanto o smartwatch quanto o smartband vem tomando conta do mercado, pois são gadgets bem interessantes de fato, que podem ir desde os mais simples como o smartband, a equipamentos mais complexos como esse daqui. Esse daqui é o Galaxy Watch 5 Pro, sendo que aqui nada de básico e sim a versão premium desse smartwatch aqui. E falando em premium e em pro, seja um também. Tá vendo aqui o botão do like? Já clica nele pra dar aquela força pro canal e ajudar eu a trazer cada vez mais conteúdos desse tipo aqui. Caso curta o conteúdo, não esqueça de se inscrever e me siga nas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal em VotoTech. E lembro vocês de que o melhor preço, tanto pra smartwatch, TVs e outros equipamentos eletrônicos, está no grupo de descontos exclusivo aqui do canal. O link tá na descrição e no comentário fixado. Falando aqui um pouco sobre esse smartwatch aqui, ele traz aqui essa tela, que além de ser bem bonita e ter uma boa resolução, ainda tem uma ótima durabilidade. E isso porque a tela aqui do Galaxy Watch 5 Pro é uma tela de cristal de safira. O que torna essa tela muito mais robusta e bem mais resistente a riscos e etc. Fora isso, ele traz essa caixa aqui, bem estilosa, que é feita em titânio. E tá disponível em duas cores, preto e cinza. Esse tipo de caixa, com essa robustez toda, é ótima. Eu, por exemplo, já dei alguma esbarrada na parede ou na porta. E ter um material resistente é ótimo. E o que ajuda ainda mais é o fato dessa tela estar em um nível mais baixo aqui do que a borda. Alguns modelos de smartwatch acabam tendo uma tela que fica mais alta do que a borda. O que pra mim não é interessante. Esse tipo de tela que fica mais profunda aqui, pra mim é o ideal. Pois nesses momentos em que vocês barrem algo, tá tranquilo. Ainda aqui sobre a construção dele, design e botões, nós temos aqui dois botões físicos. Esse de cima, que é um botão como se fosse um botão de ação. E o de baixo, que é um botão pra retornar. Exemplo, se eu tiver aqui nessa tela, se eu clico aqui, ele volta. Então, independente da tela em que eu esteja, é só clicar nele que ele volta pra primeira tela. Essa tela aqui é onde de fato tá o relógio. Eu até tirei ele aqui do pulso, pra mostrar outro ponto que é bem legal. Que é a questão da pulseira dele e esse fecho que ele tem. Primeiramente, você pode trocar a pulseira. E isso é muito fácil. Graças a esse pequeno botão que a gente tem aqui. Basta a gente pressionar pra baixo e puxar. E pronto. A pulseira já solta. O que é bem legal. Outro ponto tá nesse sistema dele. Nesse ajuste. No qual, a primeira vez, você faz esse ajuste aqui da distância no pulso. E feito essa regulagem, ele já tá na medida certa. Bastando apenas colocá-lo aqui no braço. E fechar aqui essa parte que tem o fecho magnético. E pronto. Já tá bem firme. Outro ponto legal aqui, é quanto a segurança. Um sistema de segurança que ele traz. Caso você perca ou seja assaltado, ao menos os dados, eles não vão conseguir ter acesso. E isso porque aqui, a gente vê que é tirar do pulso. Quando você volta pro pulso, ele pede uma senha. Então, pra ter acesso, ele vai precisar da senha. Aqui, eu não consigo fazer mais nada sem ter a senha. No braço, ele até que é leve. Ele tem apenas 46 gramas. O que não difere de um relógio aí comum. E você não sente que ele tá pesando no seu braço. Outro ponto, são as certificações que ele traz. Primeiramente, esse carinha aqui, tem uma certificação militar. Qual garante que ele passou por vários e vários testes. O nome dessa certificação, eu tô deixando aí na tela. Além disso, ele ainda traz as certificações 5 ATM. Que garante aí, mergulhos de até 50 metros. Então, até mesmo pra quem curte mergulho, ele se torna uma ótima opção. E também traz a certificação IP68. Que garante uma proteção contra poeira e água. O que em um relógio, eu diria que é essencial. Afinal, principalmente por ser um relógio smart, você vai querer fazer corridas, por exemplo. E em algum momento, se chover, caso não tivesse a proteção, acabou o relógio. E outra, né? Pra tomar banho, ter que ficar tirando toda hora, não é legal. Então, aqui, fica tranquilo. Você pode tomar chuva, pode tomar banho, que não vai acontecer nada com ele. E por falar em molhar, seja em condições de chuva. Ou mesmo, caso você já tenha tomado banho com algum smartwatch ou smartband. Você sabe que é água bater na tela e tudo começa a ser acionado. Então, aqui, nesse modelo, a gente tem uma opção que é bem legal. Que é uma opção que trava a tela. Que você entrando aqui, acessando aqui, você vem aqui e pronto. A partir daqui, eu não consigo mexer em nada. Só depois de desbloquear, aí sim, aí ele volta a funcionar normal. E pra desbloquear, é bem fácil. Basta segurar aqui, esse botão e pronto. Inclusive, ele tem um sistema que ejeta o pouco de água que possa entrar. E é bem legal. E já que eu falei desse recurso dele, eu vou falar um pouco mais sobre outros que ele traz. Primeiro, esse smartwatch, trabalha com aquele sistema de coroa virtual. No qual, aqui nessa tela, por exemplo, eu tenho várias opções. Vai até lá embaixo. E pra eu girar isso, basta eu fazer esse movimento. Como se eu estivesse girando, de fato, uma coroa. Uma coroa física aqui. Então, fazendo essas alterações entre as opções. O que agiliza bastante, quando você quer fazer alguma alteração, por exemplo. Em alguma opção que está lá no final. E como esse tipo de equipamento, o foco dele é exercício físico. Aqui, opções é que não vão faltar. Ele traz muita opção aqui, de tipo de treino. Então aqui, logo de cara, nós já temos caminhada, corrida e ciclismo. E nós temos mais aqui. E aí, é muita coisa mesmo. Nós temos treinador de corrida. Temos natação. Tem circuito de treino. Eu tenho aqui também, bicicleta ergométrica. Tenho esteira. Enfim, tem muita coisa aqui. E ainda assim, você consegue adicionar até mais. Clicando aqui, no botão do mais. E passando esses daqui, lá pra aquela espécie de atalho. E tem até coisas bem específicas. Como canoagem e críquete. Além de dança. Outro recurso interessante que está presente aqui nesse smartwatch. Mas que, de fato, não é exclusivo dele. Já vi até em versões bem mais baratas. Até mesmo de smartbands. Mas que não deixa de ser interessante. É que o relógio identifica que você está fazendo algum tipo de exercício. A partir de 10 minutos de movimento. E isso garante que você não esqueça quando inicia algum treino. Pois o próprio relógio vai se encarregar de fazer essa gravação pra você. E assim como ele inicia, ele também para. Então, após um minuto que o relógio identifica que você parou de fazer exercícios. Ele pausa o seu treino. Outro ponto interessante é que você consegue aqui definir metas. Então, metas de calorias, metas de passo. Vários tipos de meta. Pra que o relógio, de fato, consiga te entregar a melhor experiência. Outro recurso bem interessante que ele traz. É a possibilidade de medir a composição corporal. Através da bioimpedância. E aqui o sistema é bem simples. Basta você encostar os dois dedos aqui. Que ele já faz a medição. O peso, você seta. Mas ele traz dados como o músculo esquelético. A massa gorda. A gordura corporal. O seu IMC. A água do corpo. Enfim, traz bastante dados. E pra quem curte fazer trilhas. Ele também traz acesso. Na verdade, ele traz compatibilidade. Com arquivos do tipo GPX. Que são arquivos que são gerados. Pra serem reconhecidos por GPS. Por exemplo, você quer fazer alguma trilha. Você consegue criar um arquivo. No qual você passa pro smartphone. E a partir dele. Você segue exatamente. O que você definiu como trilha. Anteriormente. É algo bem bacana. E sendo o smartwatch da Samsung. Que vem a cada aparelho lançado. Fazendo uma integração ainda maior. Do seu ecossistema. Aqui. Com o aplicativo Samsung Wearable. Ou melhor. O Galaxy Wearable. Disponível no smartphone. Você tem uma experiência. Muito mais completa. Porém. De toda forma. A experiência que você tem. Só com um relógio. Já é muito boa. Com ele. Sem a necessidade do smartphone. Você já faz muita coisa. E acompanha muito dado. Coisa que algumas gerações anteriores. Era praticamente impossível. Pra tudo. Se dependia do smartphone. Já nesse carinha aqui. Não. Ele resolve muita coisa. Por si só. Como por exemplo. A loja que traz muitos aplicativos. Você tem aqui o Google Maps. Você tem a própria loja da Google. Pra fazer o download de aplicativos. Você consegue mexer aqui. Nas configurações de fones Bluetooth. Da própria Samsung. Da Buds. Que inclusive. Saiu recentemente. Um vídeo aqui no canal. Que tá bem legal. Do Buds 2 Pro. Então. Se você ainda não viu. Aconselho. Você der uma olhada. Calendário. Possibilidade de fazer alterações. Por aqui mesmo. Em despertadores. Acessar o navegador de internet. Abrir o Outlook. Baixar o Spotify. Enfim. É muita coisa. Além de trazer uma opção. Que ao menos eu. Acho bem interessante. Que é a possibilidade. De controlar aí. Na verdade. De ativar. A câmera. Do seu smartphone. Pelo celular. Então você pode posicionar. O seu smartphone. Em qualquer lugar. E dar o disparo. Aqui da foto. Através dele. Então assim. Ele sozinho. Já traz muitas opções. Mas é óbvio. Que caso você o utilize. Em paralelo. Com o aplicativo da Samsung. As opções. São aumentadas. Ainda mais. Outro ponto legal. Aqui. É que nós temos a possibilidade. De alterar. Entre várias watch faces. Que são essa carinha. Que vai ficar aqui. Para o relógio. Indo desde relógios digitais. Até relógios de ponteiros. E aí. Variando do seu gosto. Sendo que você ainda consegue. Personalizar isso daqui. Por exemplo. Se aqui eu tenho. A questão de um relógio digital. Mas eu não estou curtindo muito. Aqui esse layout. Eu consigo vir aqui. Em personalizar. E fazer as alterações. Como somente aqui. Trocando o formato. Dos números. Deixando tudo mais. Personalizado. Tudo mais na sua cara. Agora um ponto. Nesse tipo de aparelho. Que tem que ser bom. É a bateria. E aqui. Em termos de capacidade. Ela até que é interessante. Trazendo uma bateria. De 590 mAh. O que garante aí. No fim das contas. Um uso de mais ou menos. 3 dias. A 3 dias e meio. Ao menos. Foi assim que ele se saiu. Nos meus testes. O que pode parecer pouco. Principalmente. Caso você já tenha algum contato. E experiência com smartbands. Que normalmente. Tendem a durar muito mais. Mas é que. Por ser um equipamento. Bem mais complexo. Com muito mais recursos. E possibilidades. Ele está até que bem acima. Dos concorrentes. Durando em média. Um dia a mais. Já que os concorrentes. Costumam entregar aí. Normalmente. 2 dias. Outro ponto. Bem interessante aqui. Desse smartwatch. É que ele traz. Um recurso de NFC. Aquele recurso. Que vai te ajudar. Na hora de pagar a conta. Tornando tudo mais prático. Para quem tem algum smartphone. Com esse recurso. Sabe que. Dificilmente. Nos dias atuais. Você vai utilizar um cartão. Um cartão físico ali. Para fazer pagamentos. Você normalmente. Utiliza o próprio smartphone. Com o smartwatch. Então. Você vai aposentar. Até mesmo. O smartphone. E é bem fácil. Basta pressionar o botão. De baixo. Que é o botão de retornar. E segurar. Claro que. Tendo previamente. Fazendo o cadastro. Do cartão. E a liberação. Para que ele funcione. No NFC. Basta segurar o botão. E pronto. O cartão virtual. Já é ativado. E basta encostá-lo. Aí no sensor. Sendo o pagamento. Feito em parceria. Com o Samsung Pay. Ou seja. Você deve. Primeiramente. Cadastrar o cartão. No Samsung Pay. E falando em bateria. Na embalagem. Nós já temos sim. Um carregador. Além de um cabo. Para carregamento. Que é um cabo diferente. E uma das pontas. É USB. E na outra. É uma conexão. Que é sem fio. Basta encostá-lo. Na parte de baixo. Do smartwatch. E pronto. Já está carregando. E olha. Carrega bem rápido. Outro ponto. Que vale destacar aqui. São os sensores dele. Que auxiliam aí. Na questão das medições. Como acompanhamento do seu sono. Os passos. Batimento cardíaco. A oxigenação no sangue. Entre muitos outros. Então em sensores. Esse smartwatch aqui. É muito completo. Eu venho há um tempo já. Utilizando o smartband. Que é um tipo de aparelho. Bem mais simples. E falando como usuário. Ao menos eu. Eu não achava que teria tanta diferença. Mudando deste daqui. Para esse daqui. Mas olha. Eu fiquei surpreso. As possibilidades que você tem com o smartwatch. São muito maiores. Do que as que a smartband. Vão te dar. Para você que gosta de acompanhar. A sua evolução em treinos. Bem como muitas outras situações. Um smartwatch. Pode sim fazer toda a diferença. E em usabilidade. Ele é bem superior. Que uma smartband. Porém. Isso tudo. Tem o seu preço né. No momento da gravação. Desse vídeo aqui. Esse smartwatch. Essa versão 5 Pro. Está custando em torno de. 3 mil a 3 mil e 500 reais. O que não é barato. Isso eu sei. Porém. Caso você queira o melhor. Tem a melhor experiência. E isso sem depender tanto. De um smartphone. Esse daqui. É sim. Uma ótima opção. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou dele? Você já tem ele? Deixa aqui nos comentários. Caso você já tenha tido contato com ele. Relata aqui a sua experiência. Eu fico por aqui. E até o próximo vídeo. Fui.